Olá meus amigos, tudo bom? Hoje eu trago mais um vídeo e hoje quero falar sobre essências. Então, finalmente eu decinei a informação aqui nos meus guias. Se vocês tiverem a usar algum dos meus guias com o Google Docs, no ficheiro do Google Docs vai ter uma nova aba em que tem informação de essências. E aqui vocês vão ter as percentagens, como é que funciona, das essências que eu achei mais importantes. Então, vamos falar aqui um bocadinho rápido sobre elas. Então, primeira, mais importante, pôr 6 links. Qual é a probabilidade de 6 links? Não são boas notícias, ok? Eu pus aqui, para vocês colocarem 5 slots, vocês precisam de cerca de 400 tentativas, ok? Em média. Para colocar 6, a probabilidade é 0.03, o que dá o número estrondoso de 3.333 para vocês terem esta probabilidade de ter um 6 links. Ok? Tinham que rolar 3.333 para ter um 6 links. É muito, muito difícil. E já agora, por causa disso, eu adicionei aqui a Penta Rune Essência. Então, a Penta Rune Essência, para quem não sabe, é um item que vocês podem adquirir. Eu não sei se dá para adquirir de forma free, mas eu vi que tem na loja. E esta runa pode, quando vocês rolam, ela dá 5 sockets ou 6 sockets, ok? E tem 90% de chance de colocar logo em 5 sockets e tem 10% de chance de pôr 6 sockets, ok? Eu não sei se vai dar para adquirir este item no jogo, mas é um item da Shop e é só para vocês saberem o que é que existe e é assim que funciona, ok? Então, depois, Craft. Craft, eu pus aqui aquelas que eu achei mais interessantes, que eu uso mais e que eu acho que é importante vocês saberem esta informação. Por exemplo, quando vocês usam o Rune Upgrade Essência, esta aqui, vocês têm 90% de chance, quase 90% de chance de ele ficar mágico, 10% de chance de ele ficar raro no item e tem 0.1% de ele ficar único. Portanto, a probabilidade de ele ficar único é mesmo muito baixa, ok? Depois, esta aqui que vocês usam mais, que é a Magica Upgrade Essência, é interessante saber que quando vocês usam isto num item normal, ele vai ficar mágico e tem 45% de ficar com 1 slot, 45% de ficar com 2 slots e apenas 10% de ficar com 3, ok? Então, isto é muito importante porque vocês vão querer rolar depois e a probabilidade de ele ficar logo com 3 sockets é apenas 10%, ok? Então, depois de vocês terem o item mágico com slots, vocês vão querer usar o Magic Bird. O Magic Bird vai rolar os modificadores, só que ele não vai rolar os modificadores. Os 3, ele tem 45% de rolar apenas 1, de rolar o item e apresentar 1, tem 45% de apresentar 2 e tem apenas 10% de apresentar 3. Então, com este aqui, vocês vão ter 10% de deixar o item com 3 sockets. Mas quando vocês rolam, nem todos os sockets vão ter modificador. Eles podem ficar com 3 sockets na mesma, mas ficar só com 2 modificadores, ok? Então, estas são as probabilidades. Depois, quando vocês passam de mágico para raro, vocês vão usar a rara upgrade essência. E a rara upgrade essência, quando vocês transformam um item mágico com 3 slots, que é o que vocês querem, não é? Vocês devem fazer com 3 slots. Para raro, ele vai adicionar um modificador extra. Ou 2, ou 3, ok? Ele vai passar de 3 para 4, ou de 3 para 5, ou de 3 para 6. E as probabilidades são 60% de ele adicionar apenas 1, passar para 4, 36% de passar para 5, e 3% apenas de passar para 3. Portanto, fica com 6 modificadores, que seria o melhor caso, e é isso que vocês deviam procurar. Ok? No caso, vocês já terem a rara, vão passar a usar a rara upgrade essência. E isso, o que é que faz? É a mesma coisa. Ele vai modificar o item, e vai deixar o resultado com o número de modificadores. Os sockets não vão variar, mas os números de modificadores vão. Então, ele tem 50% de chance de ficar com 4 modificadores no final, tem 40% de ficar com 5, e tem 10% de, se ele fosse 6 sockets, ele ficasse com 6 mods. Ok? Depois, puxo aqui também a rara upgrade essência, porque é aquela essência que vocês podem usar para tentar pegar lendários. Ok? Não. Para tentar garantidamente pegar lendários. E depois aqui, ela tem 70% de modificar um valor, ou 30% de modificadores. Ok? Penso que é isso. Depois nas cores. Esse também achei interessante, e porque coloquei aqui, que é, quando vocês modificam, quando vocês rolam as cores de um item, as probabilidades não são iguais para as 3 cores. Ele tem mais probabilidade de deixar a cor que já estava, e tem 25%, tem 50% de chance de deixar a cor que já estava, e tem 25% de chance de mudar para a outra. Ok? Depois, para terminar, temos aqui o rune Combine Rate. O que é que é isto? Quando vocês juntam duas runas de linkar, ok? Isto aqui foi só para vocês terem uma ideia de quais são as probabilidades. Quando vocês juntam três runas normais, o resultado final é 1.23% de ser uma runa normal. Ok? Portanto, porquê que esta probabilidade é baixa? Porque esta é a mesma probabilidade para todas as runas que existem. Então, todas as runas que existem têm a mesma probabilidade de sair, e é 1.23%. E a probabilidade de sair uma das runas que é exclusiva da alquimia é 1.82%. Então, o que é que eu quero mostrar com isto? É que, quando vocês fazem de 3 para 1, é mais provável, a probabilidade de sair uma runa exclusiva é mais provável do que as outras. Tem um peso maior. Só que vocês têm muito mais das normais do que têm da exclusiva. Então, o resultado final vai ser sempre mais provável sair uma normal. Mas, se tivessem que avaliar uma normal com uma exclusiva apenas, a exclusiva tem um bocadinho mais probabilidade de sair. Ok? Pronto. Espero que tenha ajudado. Vemos aí no próximo vídeo. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí. Ok? Fui.